As agressões aconteceram na última segunda-feira por volta de duas horas da tarde. Imagens de uma câmera de segurança mostram quatro pessoas invadindo a casa. Minutos depois, uma das vítimas consegue sair do imóvel. Os suspeitos vão atrás e as agressões continuam. Tudo aconteceu aqui, olha, no anexo Itamaraty, nesse bairro onde nós estamos. Inclusive, foi nesta rua em que esses moradores também foram agredidos. O pessoal chegou aqui a entrar dentro da casa deles. Eram quatro pessoas, eram dois homens e duas mulheres. Eles chegaram a forçar o portão e entrar para dentro da casa. Da dona Margarida, de 73 anos, que está aqui comigo, e também do Alexandre, de 41 anos. Eles chegaram aqui me acusando de ter vandalizado um carro de um deles, com arranhões e fezes. E começaram a fazer ameaças, do tipo que sabiam onde eu trabalho, que era para eu ter cuidado, para andar na rua. Forçaram o portão, entraram e começaram as agressões. Eu me defendi do jeito que eu pude. Se o carro foi vandalizado, e eu fui responsabilizado só porque colocaram aqui na porta da minha casa, eu não faço a menor ideia do que foi. Não tenho a menor ideia. Eu não ia perder meu tempo... Eu nem tenho carro para entrar e sair aqui. Eu não ia perder meu tempo vandalizando ou sujando de fezes um carro de uma pessoa que eu nem conheço. A dona Margarida também foi agredida, né? A gente, inclusive, mostra aqui para o pessoal de casa. Olha, o braço dela está aqui com esse curativo. E aqui a gente vê que tem marcas, né? Dona Margarida, a senhora chegou a ser empurrada aqui na perna também. Eles empurraram a senhora, a senhora caiu no chão? Como é que foi? Olha, eu sou mãe, eu fui defender meu filho. Mas eu... Aí ele me empurrou assim, ó. De uma vez só, aí eu caí. Aí eu machuquei toda, estou toda machucada. Aqui nas minhas costas também está tudo machucado. Essa casa é de vocês? Graças a Deus. É alugada? Graças a Deus é alugada. Vocês pretendem mudar daqui? O mais rápido possível. Não dá para ficar morando aqui, né, dona Margarida? Não dá, não dá. Alexandre registrou um boletim de ocorrência e agora espera que a polícia encontre os suspeitos. Não faço nem ideia de quem são essas pessoas. A gente registrou o boletim de ocorrência sim e agora está nas mãos da polícia. Não, não dá para ficar morando aqui. Eu vou procurar os cidades de uma amizade. Obrigado.